3 gols Aqui, pra aqui, Bodinho, pra aqui, pra aqui, pra cá, pra aqui, pra cá Bodinho, quem faz 3 gols pede música Você fez 4 hoje Bodinho, primeiro parabenizar pelo jogo de hoje Parabenizar, primeiro uma pergunta Você fez, já tinha feito 4 gols em jogos oficiais assim na sua vida É a primeira vez, então ó Parabenizar O que você pode falar do jogo de hoje E já pedir uma música Pra que nosso amigo Júnior daqui a pouco vai precisar Prova precisar na internet pra colocar seus gols lá Primeiramente agradecer a Deus Agradecer também a minha família que tá em casa me apoiando E um abraço para os meus amigos A música do Vitória chegou Vitória chegou, exatamente Valeu, Bodinho, parabéns Obrigado É o G1 É o G1 Replacado Tirou, vai chegando na cara Toca pro Bodinho Vai na cara do... E os anos atrás Eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando Fui demitido do trato E não tava ajudando em casar Mas na hora ele veio Eles que ia morrer E deixei minha coroa na cor Fazão E não entra pra me derrata Eu que tapei de estudo Meu pai me chegou de tudo O menino vagabundo O menino vagabundo Eu falei que a cruz já cantou Eles não acreditou Mas sei que a vida me mostrou que ele tinha medo De outra coisa O que eles passaram O Vitória chegou Deus abençoou O barraquim de bater o fogo Daquele a ele já dancou Amém? O Vitória chegou Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou O Vitória chegou Deus abençoou Deus abençoou O barraquim de bater o fogo Daquele a ele já dancou Amém? O Vitória chegou Deus abençoou O gênero Prefito faça veneno Pra dar valor É bondinho o quarto gol dele Mais uma vez É As que ele faz ali É O 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 Obrigado.